Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Se soubesse o coração, dormiria cedo Se soubesse o que eu quero, montaria com o dedo Se alguém batesse, abriria a porta Se ficasse lembrando, diria que não importa Quando a TV está ligada, não me sinto sozinho Se ligo pra você, preciso de carinho Quando eu meço de ouvido, não quero levantar Toco o despertador, tenho que ir trabalhar Quando lembro de você, sinto saudade Se estou com sono de um que já é tarde Quando pego o ônibus, chego atrasado Se der bar o dia inteiro, fico cansado Fico cansado Se ando pelas ruas, preciso encontrar Quando você passa, leva o meu olhar Se conviver de alcançar todo o gás Quando perco o passo, fico para trás Para trás Se ligo pra você, é você que te amo Perro o número, digo que vou engano Quando viro o ano, eu não demoro Se saio de graça, digo que não demoro Não demoro Tudo o que tenho, levo na bagagem Se estou preocupado de o que é bobagem Se deve ser a vida, acharia um saco Se estou sem tempo, não sei o que faço O que faço Se soubesse o coração, acordaria cedo Se soubesse o que eu quero, eu diria Lendo o que eu perdi Não me faz mais falta, brilhar o som Abre a porta Abre a porta Tudo o que eu quero é lhe falar As coisas como são Direto ao coração Direto ao coração Direto ao coração